Júnior Viana fala de um dos piores dias de sua vida e de uma das fases mais difíceis que ele já viveu. É impossível você assistir esse vídeo até o final e não se emocionar. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez, vamos falar sobre Júnior Viana. Durante a entrevista, o cantor acabou falando de um dos piores dias de sua vida. Mas nesse meio de ao conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sino de notificações. E, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, se você acompanha o perfil Emerson Weasley e se acompanha a carreira de Júnior Viana, sabe muito bem que ele já deixou claro em diversas entrevistas que seu pai era assaltante. E durante um bom tempo, ele acabou morando com seu pai dentro do presídio. E, recentemente, Júnior Viana acabou dando entrevista ao IEL Podcast, onde ele acabou falando detalhes de sua vida. E uma das partes da entrevista que me chamou bastante a atenção e eu resolvi mostrar aqui para vocês, é o momento em que Júnior Viana fala que viu o seu pai dentro do caixão. E que, naquele momento ali, o seu mundo desabou e ele quase desistiu da música. Cara, mas esse corte eu achei muito emocionante, porque Júnior Viana conta detalhes. Em entrevistas, ele sempre falou tudo o que aconteceu, mas ele nunca tinha falado detalhadamente a história. Começou com o roubo de gado, aí foi fazendo amizade com outras pessoas, foi entrando no meio que não devia. Ele chegou alguma vez para ti e pediu perdão pelo que ele tinha feito? Não. O pai era muito calado, calado demais. Duro, né? Era daquele cara brutão do sítio e, na verdade, nem falava nada. É tanto que ele foi assassinado e ele nunca me falou que ninguém estava atrás de... E como foi esse processo? Você passou dos 12... Tu ficaste com ele de 12? Dos 12 até os 20, 23 anos. Caraca, mais de 10 anos. Mais de 10 anos com ele. Como era a rotina? A rotina a gente levantava de manhã. Tu estudava na época? Estudava. Nesse dia que ele foi assassinado, tu lembra desse dia? Não lembro porque parece que foi coisa de Deus. Eu cantava de uma banda lá em Fortaleza, apareceu uma festa numa quinta-feira. Não tinha nem festa direito para a banda, né? É para quinta-feira. E nesse dia apareceu uma festa quinta-feira e a gente foi tocar. Quando a gente terminou de tocar, a minha esposa foi e ligou, dizendo que ele tinha sido baleado. A minha esposa, um dia antes, na quarta-feira, ela tinha acordado e me disse... Júnior, eu sonhei com teu pai sendo assassinado. Sério, velho? Foi. E disse... A vizinha veio bater aqui na porta para dar o recado. E na quinta-feira foi do mesmo jeito que ela tinha sonhado. A mesma vizinha veio na porta e bateu e deu o recado. Ele tinha sido assassinado. Qual foi o impacto disso na tua vida? Isso foi grande, né? O mundo caiu, né? A família toda desmoronou. Na verdade, a gente... Os meus irmãos tudinhos foram embora, né? Mas tentaram a vida em outra cidade. E eu... O caixão do meu pai na sala. Aí o meu tio foi de Irassema. Para poder trazer o pai para ser enterrado em Irassema. E eu sem saber o que fazer, o meu tio pegou no meu braço. Aí disse, você vai para Irassema. Eu fiquei... Eu tinha que escolher morar no Icó ou morar em Irassema. Só que o meu tio pegou no meu braço e disse... Não, você vai para Irassema. Você vai comigo. Você vai trabalhar comigo. E assim eu vim para Irassema. Naquele dia que tu viu teu pai no caixão. Olhando mesmo assim por toda a trajetória. Acredito que ele era muito protetor, né? De ensinar muito. O que é que passou pela tua cabeça? Porque tu tinha um sonho de música, obviamente. Vim. Macho, eu vi tudo perdido. Quando eu vi o pai morto, eu vi tudo perdido. Agora desmoronou tudo. Eu já cantava nas bandas lá, né? E ter que sair lá de Fortaleza para vir morar no interior. A gente sabe que no interior tudo é muito mais difícil. É tanto que até o dono da banda, quando terminou, me ofereceu instrumento, ofereceu tudo. E eu não queria mais nem saber de música. Não queria mais saber de compor, nem de cantar. Queria só arrumar um emprego para mim trabalhar e pronto. Tinha ficado desgostoso com a música. Como é que não fica, né? Numa situação como essa. É meio louco, né? Porque era uma das... Se não, a maior referência que você tinha como... Maior. Como ser humano, como... E ele te falava algumas coisas importantes para tu não errar. Por isso você não errou. Tu lembra dessas recordações? E ele diz, não faz isso. Não faz isso. Não pontua sobre isso. Ele era muito forte. Na verdade, não. Era? Não falava. Não falava nada. Era muito calado. Mas como eu vi o sofrimento, né? Ali de perto, o sofrimento dele de ter passado... Por tudo? Um monte de anos preso. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Júnior Viana falando de um dos piores momentos de sua vida. Cara, muito emocionante a parte da história dele. E é muito merecido tudo isso que vem acontecendo aí na carreira de Júnior Viana. Rapaziada, meu, de eu encerrar esse vídeo para vocês, eu gostaria de perguntar se vocês já adquiriram a cota da nossa ação digital. Se não, cara, é muito simples de fazer. Aqui na descrição, você vai achar este link aqui. Nesse link, você clica. Você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nessa pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui, você clica em reservar. Aqui, você coloca o seu nome completo, número de telefone. Repete o seu número de telefone. Clica aqui no li e concordo. E clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar. E você vai estar concorrendo aos 5 mil. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, com 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais. Eu acredito que todo mundo tem 50 centavos dentro de casa. E já pensou você com esses 50 centavos, você ganhar 5 mil reais. E mesmo se eu não arrecadar o valor dos 5 mil, eu vou sortear o valor que já foi arrecadado até este presente momento, que é um valor muito bom. E acho que vai fazer diferença aí no seu bolso. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje falando sobre Júnior Viana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento.